Normalmente a gente faz com equipe, né? Ah, não boto fé que o cara continua, tá de brincadeira Corre, maluco Tem, tem como essa aí, é só eu trocar de sessão online Ah, ele vai pela contramão, achando que os caras não vão Você tem que subir a montanha ali na direita Opa Aí, não falei, agora sai Isso, sem bater de preferência Isso, vai embora, esquece os caras Esquece, esquece, eles não alcançam não Pode ir Agora se preocupa com os que vem na frente Agora vai pela outra pista, isso, muito bem Aí, viu? Tranquilidade Fica nessa aí, tá de boa Isso, vai pra outra, vai pra outra Pronto Pegou a manha Pegou a manha Eles atiram só durante um... Ah, mas se você parar aí os caras chegam, né? Ah, pô, tenta manter aí Eu tô atirando nos caras, pô Você tem que manter o traçado aí, pô Pronto, matei Vocês quererem alguma coisa? Esquerda, 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 esquerda Não Ele vai vir pra aí, ó É, mas você tá na frente dele, né? Pronto, morreu, morreu Por que que você vai atrás do cara, velho? Ele quer te matar Não vai atrás dele, não Vai ficar atirando aqui na saída do... Da delegacia... Da delegacia... Não, não, do presídio, né? Volta pra pista, volta pra pista Tá tendo um... não, volta, 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 volta Isso Muito bem Não, não acerta, não Vai vir mais na frente Mas até agora foi o lugar mais longe que a gente chegou, né? Matei É, matei É, matei um só dos dois, né? É, tenta não... Não é esse não É aquele lá, ó Não vem mais, pode ficar tranquilo É, só que aí você pega a pista da direita assim que der, né? Aí, já pode pegar já Eu acho que... Tô tentando atirar nos caras pra ver se eu desanimo eles de continuar seguindo Agora é na frente Saiu fora da pista Não, não, direita, direita Acho que agora não vem mais não, hein? Ai Ah, é verdade, tem que subir aqui mesmo Bom, agora o único inimigo é você Só dirige direita que tá de boa Não, né? Não é? Não é aí, não? É verdade Na tradução para o português ficou mais engraçado, é de lá merda. Tem que chegar com a vã inteira, pelo menos. Está toda amassada. Essa é a área nobre de Los Santos. Só umas a uma. Você não está olhando para a pista, não é? Quase lá, quase lá. Chegou. Entre no Yuga. É esse aqui? Você está estacionando no lugar errado, né? Mané. Agora sim. Tarde de conversa afiada. Tarde de conversa afiada. Tarde de conversa afiada. O que? Mais uma missão concluída. Essa pagou bem melhor, hein? 50 conto. Valeu muito. Tarde de conversa afiada. Entre no Yuga. Tarde de conversa afiada. Peguei a Boca. Que tente encontrei, né? Pusina.